Salve rapaziada, eu venho aqui antes do vídeo começar, só pra pedir pra vocês tá me apoiando aí na loja, certo? Apoia como criador, Castor Yt, vai tá me ajudando imensamente, eu comprei essa skin aí me apoiando Pra mostrar pra vocês aí como é que apoia, é muito simples, vai ali, apoia criador, coloca Castor Yt e pode comprar É nóis, e fica o gameplay que tá muito zica com o Ragnar Aí o Castor, manda um salve pra Operação BR aí Ah, é o Pedrinho Falou que é fã seu aí, ó Bot, que isso, mano? É o famoso duozinho Roba Kill Roba Kill, é o famoso Roba Kill, esse daí? Eu fiquei jogando hoje de manhã com ele, ele faltou pra doar jogador comigo Faltou escola pra jogar duo E aí, Arthur, mano, um salve? Seja bem-vindo aí Você acha que eu tô nível 15 já, por quê? Por quê? Ele comprou tudo também? Não, cara, eu Tranquilo Valeu, foi mal E essa água aí, tira dano de alguém? Ih, não, joga pra cima e faz voar, mano É, tipo... É, brabo Cara, o Peixoto é muito bom, velho Eu queria jogar com ele na tela esticada pra ver como é que fica Na tela esticada? É Aí ainda tá perdida, se eu acabei de comecei a jogar agora e ainda tô ontem sem jogar, tava sem internet Tá tudo diferente aqui, velho O bicho que eu tinha na internet e voltou, tinha outro mapa no jogo, tá? Ô, mano, eu tive que ir lá na agência dos caras lá e reclamar, você acredita, mano? Nossa, mano Tive que ir lá fazer a reclamação Quando eu aquecer aqui, vou chamar o tal do Notlook lá, que ele falou o ID dele ali Gravei o ID dele aqui, já já vou chamar ele pro X1 já Aí ele vai ver as graças Granadinha de Cedão não saiu É você que tá atacando granadinha? Dinamite foi Tem cara aqui Tem No meu andar aqui, mano Ué, os cara morre direto? Ô, Castor, esse cara já tá morrendo direto? Não, é porque você quer um time diferente Tem duas aí não? Aqui, ó Não, tem um M4 aqui, você quer? Já tem, fica tranquilo Como tá jogabilidade? Eu acabei de mexer nas configurações ali As configurações tava Tava um pouquinho ruim Aí já Já consertei já Tá tranquilo A jogabilidade tá mesmo Peguei 12 Eu acabei de mexer 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 Acabou a bala. Onde você tá? Aqui embaixo do cara. Matei. Matou. Boa. Era ele que eu tava atrás. Eu quero pegar aquele clão de mão ali. Tem bala de 12 aí, não? O zero. Embora x1, todo mundo quer x1 comigo. Louco, nem tenho mais dinheiro na minha família. Ué, mano, você não pegou o passe grátis, velho? Como assim? Acho que tá me enganando, hein, mano? Posso jogar também, mano? Vou ver o que eu faço aí. Ué, ó o barulho do 12. Minha vó saiu do quarto. Aí, se liga nesse bagulho de arma. Ah, então, foi isso aí mesmo que eu falei que eu queria comprar o passe só pra ter. Absurdo. Você já foi no canhão, já? Eu roubou meu bagulho. Vem cá, piscina, no canhão. Eu não fui ele tentar pegar o canhão e eu caí. Vem cá. Peraí, se eu for esse munição aqui. Vixe, mano. Conheceram o mapa todo de novo. Eu jogo nada, mano. Tô jogando potato hoje. Dois dias sem jogar, eu ouço. Então, o que que faz essa parada aí? Você vem aqui na frente, ó. Entrar no canhão, tá vendo? Aqui tá guiar canhão e na frente tá entrar no canhão. Entra no canhão. Ah, você vai me lançar? Não, tem como você se lançar sozinho, mas vem cá pra você ver. Peraí, vamos pegar os bolos aqui pra... Lutear, cara. Lutear. Já viu que comigo de ver bagulho novo é do decorrer do tempo mesmo, né? Eu quero 12. Tem emoção de 12, não? Tô com zero. Eu tô com... Toma aqui, ó. Opa, tem em cima. Tem um quadro fora do pente. Ué? Liguei. Eu acho que eu vou levar a minigam pra corredo. Você quer levar coisa? Não. Levando minigam. Aqui, aqui, que macho, que macho. Eu deixei no esquema aqui. Olha o guys. Vai lá, entra no canhão. É, Nicole, nesse aqui mesmo? É, vai nesse. Aí mira totalmente pra cima e arre dois. Tá, né? Tá, né? Vim pela minha mão. Aí sim. Aqui é o Geyser. Agora já era. Vou voltar isso pra pegar esse bagulho. Aqui, tem cara aqui no lago. Miada. Vixe, eu tenho que usar cinco desses. Você marca com o que? Eu aperto o botão esquerdo do... Tá boas balas? Tá na vida já. Tem missão de pistola aí, não? Pistola? É. Tem um... Tem um sem aqui, mano. Mas... Tá ligado? Não esquecendo, se eu não tomo tiro do nada, amém. Tá precisando de bala de... Doze ainda? É... Não achei aqui embaixo. Tem bastante mini aqui. A gente vai levando. Dois só. Tem aqui e aqui em cima duas coisas aqui, ó. Dá pra levar seis ainda? Não, agora é só três. Três? Uhum. Brincando. Ah. Vem aqui, pega aqui. Tem cara ali, ó. Tem cara aqui. Caramba, mano. Eu acho os caras tudo. Você tá doido, né? Tomou 140. Tomou 140. Deixa eu tá na vida. Pode. Deixa eu que morreu. Tem esse cara alguma coisa aí melhor, não? Tem. Tem esse cara... É... Tem kit aqui. Pode. Acho que eu vou deixar a minigun, mano. Tô batatando um monte de minigun. Toma aqui, bala de mini. Aí, eu já deixei a mini pra trás. Ah, beleza. Bota rampa aí que eu vou botar jump. Tem dois... Tem três kit aqui. Beleza. Ah, esse aqui é o que eu vou ganhar do... O que eu vou partir da hoje é? Quatro. Ei, viado. Quatro solo, cinco duo e eu acho que quinze squad. Você vai ganhar, então? Já tô com umas vinte vitórias, já. Só nessa sessão. Então, eu tenho que pegar... Eu tava pra pegar global com o letal, mano. Sacanagem, ganhou uma só. Você acha que eu tenho capacidade de ganhar um monte seguido, assim? Eu acho. Ué, esse prédio não tinha se desabado? E tá diferente agora. É, ele foi reconstruído de uma forma totalmente diferente. Um patendinho pra aqui, ó. Ah, fui pego pelo gás. Tomara que eu achei maçãzinha. Essa asa delta da Naja aqui é maneirinha até. É, gostei dela. Fico pegar ela já? Já. Ixi. Lógico, filha. É a primeira na página. Fizeram... Fizeram uma casa estranhona aqui no bagulho. É, e... Coisa do pirata. Tem que visitar sete dessas. Pelo mapa. Sete dessas? Hum? Eu já vou ali já pra visitar aquela ali. Deixa eu encostar. Ah, tem como ter assistência de missão, por exemplo. Se você quiser ajuda, você coloca assistência de missão. Aí... Você vai na missão que você quer, por exemplo. Vasculhar baú. Assistência de missão. Aí, tipo, se eu abrir um baú, você pega também. Acho que toda vez, então, eu vou colocar isso, filho. É, eu coloquei pra todas as missões. Aí, tipo... Esse daqui eu fiz com um amigo meu. Aí... Eu coloquei pra ele me ajudar e ele colocou pra me ajudar ele. A gente se separou no mapa e foi. Pegou tudo numa partida só. Tipo, em dois, três minutos. Se quiser ajuda a fazer as missões depois. Escudão aqui, ó. Já ruxa a missão agora pra você ficar livre depois, já. Posso alertar esse kit? Logicamente. Tem dois aí. Dá pra não esuxar nos caras aqui, hein? Ó, cara. Lá, 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 lá. Deixa eu colocar na mira aqui. Vai, já mira lá e vai. Caralho, borracha. Confia, já tô atrás. Mano, imagina esses daqui, tipo, você bater no cara e dar dano nele. Que incrível que seria. Pra trás, aqui, ó. Zordia pra pegar raiva. Eu tampei a cabeça dele. De um, mas tem outro lá. Cuidado, tem em cima da montanha, viu? Dei muito no um. Matei um. Chegou? Uhum. Beleza. Matei. Tá gole demais. Eu não vou subir high, porque eu não tô pra builder hoje. Não, eu não queria, mas eu tô sem material. Vamos ter que subir daqui. Ou vai querer, vai ficar seco. Se Deus quiser, vai fechar aqui embaixo. Porque se fechar ali em cima, nós vai perder... Dá pra gente pegar a rapa da rapa aqui em cima. Tô subindo aqui em cima pra pegar a rapa da rapa. Beleza, tô subindo também. Eu acho que tem gente aqui em cima. Tem gente, tem gente. Tinha tretando, tava tretando... Acho que dois duo aí. Só tavam mesmo, porque não tão aqui mais não. Opa! Tão descendo, tão descendo, tão descendo. Tão descendo aonde? Aqui embaixo aqui, ó. Lá onde que a gente tava tretando. Era um... É um só, é um só. Tem dois. Faltam dois, aliás. Tem um só. Lá embaixo, lá onde que a gente tava. Tô indo lá. Matei. Falta um. Caralho, pastor. Essa skin é alguma recompensa de desafio? Essa skin aqui... E aí, Gustavo? Essa skin aqui é a última da classe, mano. Eu acho. Onde? Ah, não. Desfarço. É porque atrás de um negócio de madeira, tinha um de ferro construindo ainda. Eu achei que era o madeiro que tava construindo. Não, madeira foi eu que coloquei ali, mas ferro não fui eu não. Acho que fui eu. Tava usando ferro agora. Cara, provavelmente deve ser um sinzinho de skin. Tem vagama. Um sinzinho de skin. É, ué. Agora é... Aqui, aqui, aqui. Dei muita bala na cara dele. Quer matar na trap? Ai, meu controle. É a cinzinha de skin. Não morreu. Papo, eu meia kill, hein? Sorry. Tava com uma trap só. GG. GG, boi. GG, boi. Tem vaga, mano. Vai sep engasa. E aí, o quê? Tom. Tava com uma mão.